Comece por pré-aquecer o forno a 180 graus e preparar o molho bechamel. Para isso, refogue a farinha com a manteiga até ganhar cor. Acrescente depois o leite evaporado e 200 ml de água e cozinhe em lume brando durante 20 minutos, mexendo sempre. No fim, tempere com sal, pimenta e noz-moscada e reserve. Para o refogado, pique uma cebola e coloque numa frigideira. Adicione o azeite e dois dentes de alho e leve a refogar. De seguida, adicione o tomate e deixe apurar durante cerca de 15 minutos em lume brando. Passa então aos canelones, seguindo as instruções da embalagem. Entretanto, esmague o requeijão com um garfo e misture-o com o preparado do leite evaporado. Depois, coloque a mistura de requeijão no interior de cada canelone. No fundo de um tabuleiro de ir ao forno, distribua o refogado de tomate e, por cima, os canelones, regando-os com o molho bechamel e polvilhe com queijo ralado. Cubra o tabuleiro com papel de alumínio e leve ao forno. Passados os 15 minutos, retire o papel de alumínio e leve ao forno por mais 10 minutos. Maravilhoso! Experimente também misturar o recheio de requeijão com um pouco de bechamel. Saboreie a vida com este leite. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.